. Boa, pessoal! Se acercá-los, estamos aqui de volta para mais um vídeo de liga. 8, infinito! 8, infinita! Infinito, 8, infinito! Infinito, 8, infinita! Ah, chega! Vem só, nós estamos então Neste episódio aqui de Liga 8 Para fazermos o que? Vocês viram no título, vocês viram na thumbnail Vocês viram na miniatura, como quiserem chamar Pessoal, estamos aqui Na missão Lapras Estamos na missão Lapras, porquê? Porque é o Pokémon que eu mais quero capturar Hoje em dia, pessoal É o Pokémon que eu mais desejo para a minha team E eu tive que andar Muito, mas muito mesmo Estão a ver, a minha casa fica Aqui em cima, olhem só A minha casa fica aqui A minha casa está aqui, está pessoal Aqui, e olhem tudo o que eu tive que andar Eu tive que andar por aqui A caminhar, a caminhar, a caminhar A caminhar, a caminhar A caminhar, a caminhar Depois descobri que afinal a casa A casa do Luguin ficava aqui, eu fui burro E agora tem aqui, finalmente O Oceano, nós precisamos De ir ao Oceano para podermos encontrar Lapras E encontramos Tentaculs e Tentacrails E esses Pokémon assim, finalmente Ok, chegamos então ao mar Começa agora a missão Lapras Pessoal, nós vamos ter que É um Slowpoke, ok, é um Corfish Nós vamos ter mesmo que ir agora até o mar Para ver se nós conseguimos Finalmente encontrar uma Lapras Vai ser muito complicado Esta é a missão Lapras, pessoal Nós vamos tentar ao máximo Capturar um Lapras neste episódio Hoje, tá? Porquê? Porque eu quero muito o que ele passe a ser Da minha equipe Eu quero tirar, infelizmente, quero tirar o Golduck Para poder colocar o Lapras O problema é O Lapras é complicado dele spawnar Vamos ter que ter muita atenção Porque eles spawnam e fazem Dispawn muito fácil Se nós formos atrás deles, eles não fazem Dispawn Tá? Elas não fazem Dispawn Mas Se não formos rápido Elas fazem quase que Dispawn A nossa frente Tá ali o Magikarp Ok Nós podemos, acho que Encontrar alguns Não sei Horses também há Será que tem Horses aqui? Eu acho que não tem Ou tem? Não faço ideia se tem Horses Era muito difícil Se tivesse Horses Eu acho que tem Não sei Não faço ideia Bom Eu vou ter que adentrar O Oceano Para podermos encontrar Finalmente Uma Lapras Vai ser complicado Para caraças Pessoal Vocês não fazem ideia Mas tudo bem Vamos lá então Começar aqui a explorar Pessoal Eu não tenho treinado Nem os meus pokémons Desde o último episódio Desde ontem na verdade E o ginásio também Não foi terminado ainda Porque não tive tempo De estar a De vir cá a jogar Depois Mas O ginásio vai estar pronto No próximo episódio De certeza absoluta O ginásio vai estar pronto No próximo episódio E nós vamos ter a Lapras Já neste episódio Vocês podem ter a certeza disso Eu vou tentar fazer de tudo Para capturarmos agora A nossa Lapras Espera 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 Sponou lá Um Merrip Um Merrip Um Azuril Acho que é Azuril Que se chama Ou Azurip Eu não me lembro Como é que se chamava Que louco Uma ilha Uma ilha No meio do nada Com Azurils Está fixe Gostei Gostei Ok Nós podemos então Ficar a encontrar Ficar não Vir a encontrar pokémons Que eu não fazia ideia Que havia aqui O que é aquilo lá ao fundo Do mar Que estranho Parece uma abóbora No fim do mar Coisa estranha Ok Pessoal Nós temos que encontrar A porcaria do Lapras Pessoal Este episódio É a missão Lapras Nós temos de fazer De alguma forma Que ela spawn Ela tem que spawnar Mano Ela tem que spawnar De algum jeito Oh Isto não me segura Que filho da mãe Eu pensava que isto é uma lily pad Pessoal É o seguinte Eu vou precisar então Da Lapras E depois de eu capturar A Lapras Só vai faltar Capturar provavelmente O Rooflet E isso é Se eu ficar com O Rooflet comigo Eu já não sei Para que lado é que era Eu acho que é para aqui Não tenho a certeza Mas acho que é para aqui Espera aí Mano Que bosta Não spawnam nenhuma Lapras Eu quero uma Lapras Espera Deixa eu estar atento Mano Deixa eu estar atento O que é aquilo lá O fundo do mar O que é aquilo lá No fundo Ai caras Estou a descer muito já Estou a descer muito Espera aí Calma Calma aí Eu não quero também Andar assim a descer Deixa eu ver Será que eu não me posso Pousar aqui Não Não tenho lily pad Espera Mas tem terra à vista Tem terra ali à vista Espera Por que Por que não me dá Não me dá É invisível É transparente Filha da mãe Mano Espera aí Deixa eu ver Ali tem Cravis Kinglers Azurils E Corfish E coisas assim Tentacles É tem aqui Tentacles E tentacurels E não sei o que Mano Que complicado Vai ser Que spawn um Lapras E depois Não é só Spawnar o Lapras É capturar o Lapras Porque é bem complicado Capturar um Lapras Pessoal É muito complicado Mesmo Tipo Muito mesmo Caraças Oh god Onde é que eu vou Encontrar agora Um Lapras Eu vou até aquela ilha Que tem um monte De pokémons E vou ficar lá Caraças Que Que é isso Mano Tinha um bom Vassar ali E fez de spawn Que filha da mãe Tem um bom Pokémons ali E tem um treinador Também Que está a pescar Aí Que louco Espera Deixa eu ver Se não tem Nenhuma Lapras A spawnar por aí O que é aquilo lá O fundo O que é aquilo lá O fundo Espera aí Calma É não é nada Não é nada Ok Chegamos então aqui Finalmente Temos então aqui Corfis Temos Temos Kinglers Temos Azurils Azumarils Não é Azurils Caraças Azumarils Temos aqui Marils Marils Eu estava a chamar Marip Caraças Que cocó Espera 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 O que é aquilo O que é aquilo O que é este O que é este O que é este Ah é um Swiddle Ok Fogo Eu pensava que era um Olha um Sheldar Eu não vi um Sheldar Há muito tempo Um Pidge Aqui What the fuck Mano Que ilha tão fixe Esta ilha Está muito fixe O problema É spawnar Alguma Lapras Pessoal Vai ser muito complicado Mesmo Que spawnar Alguma Lapras Vai demorar muito Deixa-me cá ver no mapa O que nós já abrimos Caraças Nós já abrimos Muito mar Muito mar mesmo Muito oceano Na verdade Eu vou ter que continuar Na minha caminhada A minha nadada Na verdade Podermos encontrar uma Lapras Mano Que missão tão complicada Mano Encontrar uma Lapras É que tipo Ou elas spawnam Tipo de 6 e 7 logo Ou então não spawnam nenhuma Que bosta Vem Vamos lá continuar então Vamos lá Vamos fazer o que Não podemos fazer nada Vamos ter que continuar Continuar a exploração Espera Será que se eu fosse Para aquele lado Para aquela ilha Seria bom Não Talvez não Caga nisso Vamos lá continuar então O que é aquilo Ai a Shelders Ok Caraca Vocês sabiam que o Shelders Eu pensava Antigamente que o Shelders Era alguma coisa relacionada Com o Ghastly Eu sempre Que bicho era esse Mano Era uma Wailord Mentira que fez Dispawn Mano Não fez Não fez Está ali uma Wailord Está ali uma Wailord E ela vem até mim Ela está a vir até mim Pessoal É uma baleia É uma mega baleia Eu queria capturar o Wailmer Mas não vai dar Vai ser É complicado Encontrar um Wailmer Mano Mas a minha missão Não é capturar o Wailord Mano A minha missão É capturar uma Lapras Caraças Sponou de tudo Olha um Samurote Meu lá What the fuck E temos aqui a Wailord Wailord Guia-nos Por favor Wailord Se é a nossa amiga Guia-nos Até as Lapras Guia-nos Até as Lapras Wailord Pelo amor de Deus Guia-nos Guia-nos Por favor Wailord Wailord Olha Vou falar contigo Ai Ai desculpa Desculpa Wailord Desculpa Oi Wailord Tudo bem contigo Oi Wailord Oi Wailord Tudo bem Olha Indica-me o caminho agora Para as Lapras Por favor Eu preciso de uma Lapras Caralças Onde é que tu estás Oi Wailord Tudo bem Que linda Wailord Tu és muita fish Tu és muita fish Está em caníbal ela A Wailord está em caníbal Oh filha da mãe Não consigo Vou morrer de fogado Oh Meu Deus do céu Sol Eu acho que eu vou continuar a procura Infelizmente Vou ter que continuar a procura Até encontrarmos Espera aí Vamos até aquela terra Eu vou ficar lá esperando Eu vou ficar lá Tipo à espera mesmo Que spawn Alguma Lapras Perto Sei lá Eu não faço ideia Meu Do que eu posso fazer Sinceramente Não spawn a nenhuma Lapras E o Wailord Não nos quis ajudar Filho da mãe O que é aquilo? O que é aquilo lá ao fundo? É meio bugado É uma coisa bugada Eu vou lutar contra este Wailord Espera aí Vamos tentar lutar contra o Wailord Ok Entrei em luta Nível 57 E eu vou morrer pessoal Eu vou morrer Eu estou a afundar Eu estou a afundar ao máximo Espera aí Aerial Ataque Aerial Ace Espera aí Calma Aerial Ace Caralças Eu vou matá-la Com Staraptor Eu vou matar a Wailord Com Staraptor pessoal Meu Deus Espera aí Calma Vamos lutar Mata Matei 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 Ok Nível 45 10 mil 10 mil de experiência Ai Ai Sobe Sobe pelo amor de Deus Sobe pelo amor de Deus Sobe 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 a água 1 1 Coração 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 Meu Deus do céu Como é que eu fiz isto Ok Não sei como Mas eu fiz Eu consegui matar a Wailord Porque ela não nos quis indicar o caminho Está ali uma Sidra Está ali uma Sidra Pessoal Que louco A evolução do Da Horsea Que fixe mano Espera aí Será Isto já é Terra à Vista né Ih é Terra à Vista Eu estou a voltar para trás já Não era para voltar para trás meu Não era para voltar para trás Espera aí Eu vou tentar ir para algum bloquinho Acho que ali tem um bloco Não tenho certeza Mas ali tem Não tem nada Pessoal Eu vou tentar chegar até Terra à Vista E vou esperar até Encontrar sei lá Encontrar uma Lapras Eu volto Tá pessoal Até já Caraca Vai ser complicado para caralho Encontrar uma Lapras Pessoal Tenho 1 hora e 37 minutos de gravação Já E eu ainda não tinha conseguido enfrentar um Lapras Por incrível que pareça Eu acho que o Lapras ficou bugado Ali ainda no chão E eu vou conseguir enfrentá-lo Mas eu já enfrentei muitos Lapras neste vídeo Muitos pessoal Eu já tenho Snowballs Ganhas de Lapras um monte Tá Eu tropeei já um monte também Pessoal Elas matam-se todas Eu não sei como Eu não sei qual é o ataque que elas usam Tipo Já as vi matar-se com Perish Song Já as vi matar-se porque supostamente estava a chover Já as vi matar-se com Brian Já as vi matar-se com Não sei Elas matam-se Eu já estou-me a passar Pessoal Eu não arranco os cabelos porque eu tenho boné Sério Por favor Por favor Lapras Não te mates Vamos conversar Não te mates Rain dance Rain dance Start to rain It's raining heavily Quanto apostam que ela se vai matar Quanto apostam que ela se vai matar Outra pulse Por favor Só mais um ataque Não te mates Por favor Não te... Ficou confusa, mano Ela ficou confusa Ela ficou confusa, mano Bag Por favor Pessoal Por favor Deixem o vosso like Agora Agora Deixem o vosso like A sério Eu tenho que conseguir capturar a Lapras Eu já não aguento mais Esta missão Lapras Eu tenho de conseguir capturá-la A sério, pessoal Por favor Tem que ser com esta Pokébola Deixem o vosso like Vamos chegar a 12 mil likes neste vídeo Para Por favor Lapras Estás sem vida Fica na Pokébola Fica na Pokébola Não Não Não, não Lapras Não morras Não morras Lapras Ok Ok Por favor Por favor Lapras Fica na Pokébola Deixem o vosso like, pessoal Deixem o vosso like, pessoal Deixem o vosso like NÃO Eu não consigo matá-la, mano Eu não consigo matá-la Eu não consigo matá-la Não consigo Não consigo matá-la, não Não consigo capturá-la As minhas Pokébolas vão acabar, pessoal As minhas Pokébolas vão acabar, pessoal CAPTUREI A PORCARIA DA Lapras Yes 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 Pessoal, vocês não sabem quanto tempo eu tenho a gravar Eu tenho Um minuto Um minuto não Uma hora E quarenta Vai para uma hora e quarenta e um minutos De gravação já Consegui capturar o Lapras, pessoal Eu consegui Pessoal, este vídeo merece Por favor Deixem o vosso like Neste vídeo Nós capturamos A Lapras Depois de tanto tempo Conseguimos capturar a porcaria da Lapras, mano É óbvio que este vídeo deve ter por volta de uns 15, 20 minutos no máximo Mas eu consegui, pessoal Meu Deus do céu Já estou cansado, mano Já estou cansado Todas as partes que eu encontrava a Lapras Eu gravava como se essa parte fosse aparecer no vídeo Mas ela se matava Pussemos quanto isto Ela morria Ela simplesmente matava-se Conseguimos capturar a Lapras, pessoal Deixem o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Eu vou finalizando o episódio por aqui Por favor Deixem o vosso feedback neste vídeo Apoiem este vídeo No próximo episódio eu vou mostrar os ataques que a Lapras tem E essas coisas todas Finalmente capturamos a Lapras A nível 23 ainda Vamos treiná-la muito bem Essa filha da mãe vai ficar muito forte Finalmente temos um dos pokémons que eu mais queria capturar Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado pessoal E até a próxima Fiquem bem